Cultura é simbologia, cidadania, economia. Por isso mesmo, o tema desperta ações de políticas públicas e de ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Hoje, neste fórum permanente, nós conversamos com especialistas sobre o estímulo e o acesso à cultura nos ambientes acadêmicos. A Preac tem como sua responsabilidade perante a comunidade acadêmica um cuidado especial com cultura e com arte. Não no sentido de controlar a cultura e a arte da universidade, mas no sentido de coordenar. Então, os nossos laços junto com a Sinfônica são muito estreitos, junto com outros grupos, junto com as galerias de arte, com as expressões artísticas, nos contatos com o Lume. Tudo isso é muito estreito e de muita cooperação. Esse ano, nós começamos uma proposta institucional. Então, nós fomos incentivando a formação de um comitê de arte e cultura. Ele já existe por uma portaria do reitor. E esse comitê vem discutindo desde o ano passado, e agora de forma institucional, uma política de arte e cultura. Agora, nós estamos já formando os comitês de arte e cultura locais, em todas as unidades da Unesco, para que nós possamos efetivamente dar corpo a uma política de cultura e arte na universidade. Cleise Campos, secretária estadual de cultura do Rio de Janeiro, destaca avanços das ações do Ministério da Cultura e a necessidade de mão de obra qualificada. Hoje, nós temos um cenário muito novo, que a gente tem mais recursos para atuar em todas as frentes, na área de cultura, mas justamente falta mão de obra especializada. Falta a gente apta para estar nesse papel do gestor, do agente, do produtor, até mesmo do artista. Então, o grande desafio hoje que se coloca para os estados, para os municípios e para o Brasil, de modo geral, é estabelecer um investimento sólido para que a gente tenha as pessoas atuando na área da técnica, da gestão e da arte. Para José Roberto Zan, do Instituto de Artes da Unicamp, a universidade precisa inovar no diálogo com a sociedade e estimular reflexões. Uma das estratégias é a criação de uma política cultural. Quando se fala em cultura hoje, é entrar numa esfera ou num território de conflitos, disputas, de lutas culturais, de uma complexidade enorme. Então, um agente cultural, um produtor cultural, ele precisa ter uma formação, inclusive no plano científico, bastante refinada, para que ele seja capaz de fazer diagnósticos para formular ações estratégicas no campo da cultura. E a universidade é a instituição que tem essa vocação e essa capacidade. O papel da universidade estratégico é exatamente entrar nesse campo e tentar mudar tendências. As tendências do mercado nós já conhecemos. Agora, a universidade não pode permanecer alheia, distante disso, e, ao mesmo tempo, ela não pode se abrir de uma maneira acrítica às tendências de mercado. Ela deve atuar tentando criar contratendências, estimular a reflexão, formar pessoas com a capacidade de fazer seleção, de escolhas, dentro desse campo extremamente vasto de produção cultural mercantilizada. Diversas instituições de cultura participaram do fórum para compartilhar experiências e as demandas do cidadão. O SESC tem a sua expertise e a sua missão de educação permanente, tendo na cultura um dos elementos formadores do cidadão, um dos elementos que integra, que insere e que faz a fruição de toda a produção local. E tem, junto à universidade, um parceiro importantíssimo, onde a discussão, a disseminação e a produção do conhecimento é aproveitada por todas essas duas instituições. A cultura entra na missão do SESC como uma linha de frente, através das diversas atividades que fazemos. Desde o estímulo à valorização, ao registro e à veiculação do que já é produzido pela cultura local, como também na discussão, no fomento da produção de novas marcas, novas identidades culturais. Nesse sentido, toda esta fonte de financiamento que o SESC recebe do comércio e que tem como ente principal, como ente histórico, o cidadão que trabalha no comércio, produzimos e, junto com eles, através desses intercâmbios, neste caso de hoje, através da ação conjunta com a universidade, o que nós chamamos de termos de cooperação, todas as faculdades, através dos seus institutos de pesquisa, através dos seus grupos de pesquisa, nos propiciem uma parceria que resulta na melhor qualidade da ação para estes projetos que fazemos. Nós focamos o nosso trabalho em fazer um conjunto de debates, um conjunto de reflexões sobre o mundo contemporâneo, sobre a vida contemporânea, além de toda a parte artística, toda a parte de linguagens artísticas. Mas o núcleo do programa é uma reflexão sobre o mundo contemporâneo. E nós temos que contar, então, com especialistas da universidade, com temas que a universidade discute, com programas que a universidade desenvolve. A gente não gera conhecimento. O conhecimento é gerado na universidade, em outras instituições de pesquisa. O nosso papel é organizar essas informações em, a gente chama de pacotinhos de conhecimento, porque a gente tem programas de televisão, a gente tem o Café Filosófico, CPFL, que é o mais conhecido, mas nós temos o Invenção do Contemporâneo, que é um programa que também vai ao ar na TV Cultura, e temos uma série de outras iniciativas. A gente edita livros, apoia a edição de livros, nós temos um programa muito forte de difusão pela internet e por redes sociais. Então, a base é essa, interagir com os intelectuais e com os programas da universidade e editar isso de uma maneira que possa ser atingida por um público mais amplo. A universidade contribui em dois aspectos. No fomento de nossos jovens para estar dentro do espaço acadêmico, para estar produzindo conhecimento a partir da experiência comunitária dentro da comunidade do Jongo, e na contrapartida, quando ela abre espaços dentro do espaço universitário, para reconhecer que as práticas comunitárias geram também um conhecimento diferenciado do que é o do espaço acadêmico, e que pode contribuir com a formação universitária. A cultura, como um todo, é complexa de ser financiada. Nós temos que trabalhar basicamente com projetos, projetos que têm começo, meio e fim, e atividades contínuas, elas encontram certa restrição de acontecer. Ou elas são espontâneas, ou são colocadas, digamos assim, entre aspas, contra a parede, para que sejam autossustentáveis. Então, nós, enquanto produtores, agentes culturais, nós estamos nos adaptando a essa realidade, ou seja, fazer a cultura dentro de moldes que se adequem às possibilidades e às ofertas que o Estado, a comunidade, a iniciativa privada nos oferece. Este foi o compacto de mais um fórum permanente, realizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp, desta vez, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade. O tema foi cultura e suas relações com política, economia e espaços acadêmicos. Confira toda a programação da RTV pelo site rtv.nicamp.br. Eu te vejo no próximo fórum. Até lá!